O Brasil tem 324 milhões de clientes hoje. É uma coisa extraordinária para a população que nós temos, somando banda larga, TV por assinatura, celulares, etc. Nós temos hoje uma infraestrutura com mais de 200 mil, 240 mil quilômetros de carro que suportam todos esses serviços essenciais para o país. Eu procuro montar, mostrar agora esses números, porque muitas vezes se fala no total, em caso de fibra óptica, levando em consideração apenas as telebrais no país e o reunião é bastante diferente. 39 mil localidades, todo o varejo com 25 casas tem telefone fixo no Brasil hoje. Marcos comentou sobre as escolas, mais de 60 mil escolas são conectadas. Nós estamos conectando hoje 10 escolas por dia, complementando o plano das escolas urbanas. Como é que considera o maior plano existente no mundo de educação? 57 bilhões de tributos foram recolhidos pelo setor e pagos pelo cidadão brasileiro em 2011. Em uma conta de aproximadamente 100 reais, mais de 40 reais são impostos. Eu recomendo a leitura da entrevista do ministro Paulo Bernardo esse fim de semana no Estadão, em que nós vamos fazer também um comentário, não sei se tem alguém aqui do estado do Amazonas, mas o estado do Amazonas, numa sapecada só, aumentou em 20% todos os serviços de telecomunicação no estado, num estado em que é difícil de implantar, são caros os serviços, Arthur estava comentando aqui sobre a questão dos custos, e simplesmente, em pleno 2012, o estado aumentou em 20% o serviço do cidadão, numa só que é nada, isso é uma vergonha. Os tributos vêm aumentando. Os senhores observavam, a nossa carga era de 30 e poucos por cento, está a 45%. Então, ano após ano, o percentual dos tributos sobe, sobre os serviços. Telefonia fixa, em termos de volume, nós passamos para 43 milhões. A TV paga, já chegamos a 13,7 milhões, 50% de crescimento em 2011. A Telefonia Móvel, o grande carro-chefe, com 251 milhões de serviços, com adições líquidas, mais de um novo acesso por segundo em 2011. Mais de um novo acesso por segundo em 2011. E nós estamos mantendo esse ritmo de ativação. Praticamente todos os municípios têm Telefonia Móvel. Existe um município no Piauí que foi emancipado após a autórdia do serviço, então não havia obrigação, está sendo confidenciado agora. Nós temos hoje muito mais municípios, praticamente metade dos municípios brasileiros já tem cobertura com banda larga 3G, apesar da exigência das nossas autórdas terem sido muito aquém disso. E é uma questão que nós temos que resolver para frente no país, seja através de troca de obrigações, seja através das novas autórdas com algumas obrigações, porque o cidadão exige muito mais da cobertura do que nós estamos oferecendo, e nós estamos oferecendo além das obrigações. A banda larga, ela tem hoje, fechou 70 milhões no último mês, a informação que eu tenho oficial, desde 68, e também mais de um novo acesso de banda larga por segundo no país, o que é efetivamente um feito extraordinário. O Arthur também comentou sobre dados de 2010, e eu acho que a informação muito importante é que 70% de crescimento em um ano e 40% de tudo que está aqui foi adicionado em 2011. Então, se nós viemos nesse ritmo, nós vamos ultrapassar as metas que foram estabelecidas para o setor. Esse slide em branco, obviamente, é uma falha. Eu não sei lá onde é a falha, mas... Porque desde o cara que está fazendo a apresentação, que perdi, ele está a falar o quê no slide em branco, né? Então, eu lembro agora do slide, está aí olhando isso aqui, isso aqui é um... Para quem não está enxergando, Isso aqui são duas pizzas que falam sobre a competição da telefonia, da banda larga fixa e da banda larga móvel no Brasil. Existe um instituto alemão, que está muito bom, né? Tem um instituto alemão que fala que o Brasil é um dos três países onde a competição de telefonia celular é mais forte e de banda larga fixa também. E essa competição, aí então, vem agora o segundo recado. Mostra que, segundo a OIT, os nossos valores de preço para o consumidor, que ainda são altos. São altos, apesar de que 21% do preço médio mundial, em relação à média mundial, e o preço ter caído, tá aí? Agora a falha do operador. Em que 40% do preço caiu, os nossos preços ainda são altos, porque nós temos uma carga que, quando aparece o ICMS, que apenas vai no final da conta, tem todo esse serviço, quer dizer, energia elétrica, que é o maior insumo para o setor de telecomunicações. Nem este imposto nós estamos conseguindo ir buscar por bitributação. Nós estamos pagando os impostos e não conseguimos recolher de volta aquilo que nós pagamos. Então, não tem jeito. O serviço tem que ser efetivamente mais caro que nos outros países. Os impostos que incidem no serviço de telecomunicações no Brasil são mais do dobro do mais alto da América Latina. Mesmo assim, os preços estão caindo. César comentou na abertura como fica a qualidade, porque fala do 10%. Os projetistas, quem está aqui e projeta a internet, sabe que os projetos de internet são feitos com uma busca de qualidade muito mais alta do que o serviço, o contrato que é oferecido. O contrato, normalmente, não é feito por engenheiro, é feito por advogados. E os projetos são feitos pelos engenheiros. Então, os testes que foram feitos e que alguém pode ter acompanhado num programa do Fantástico, algum ano passado, mostra efetivamente que a nossa qualidade é uma qualidade que atende às exigências. Outro dado que eu acho que é interessante, muito importante, foi o volume de investimentos. Mais de 50 milhões de reais por dia foram investidos no Brasil durante o ano de 2011. e que é o segundo maior valor da história, só suplantado pela época em que nós tivemos que antecipar as metas de universalização para buscar a disputa de longa distância entre as empresas. Então, é um dado que é extremamente relevante. Existe, então, de todas essas informações de volume e de crescimento, uma demanda maior para a infraestrutura, a instalação de infraestrutura. E aí, nós começamos a falar sobre os nossos gargalos sérios. O tráfego mundial de dados deve dobrar a cada ano até 2015. E na América Latina, os dados que nós temos das consultorias mostram que aqui vai ser muito mais rápido do que no restante. Também se comentou sobre nova tecnologia. Essa tecnologia 4G vai trazer um volume de antenas muito maior do que o existente hoje. O Brasil tem uma área geográfica 28 vezes maior do que a Itália e aproximadamente um número igual de antenas que tem um país como a Itália. Então, a nossa carência de infraestrutura, de cobertura, ainda é muito grande. Muito grande. E a hora que você tem uma tecnologia que vai ampliar mais de 10 vezes a velocidade de uma conexão, você vai precisar de uma questão da faixa que vai ser utilizada em torno de pelo menos 4 vezes mais antenas. Um outro dado que vai ser próximo a esse, falando um pouco uma conexão uma coisa com a outra, é que mais de 35 bilhões de reais foram recolhidos para o Fistel desde 2001. 35 bilhões de reais. 35 bilhões de reais dava para instalarmos 12 mil antenas. Nós temos em torno de 53 mil antenas no Brasil. Só o Fistel recolhido dava para instalar tudo isso. E o Fistel, menos de 2%, foi destinado para a sua finalidade. O Fistel também comentou sobre a questão de máquina a máquina. Não sei se os senhores têm familiaridade sobre o que se paga de Fistel por ano. A cada habilitação, 26 reais. E a cada ano, em torno de 13 reais de renovação de uma licença. Nós nunca havíamos nenhum abrigo na rua para fazer a fiscalização sobre o uso de todos os aparelhos que estão aqui. Cada aparelho de cada um que está usando aqui, muitos têm mais de um. A cada ano, se paga 13 reais, como se pagou 26 na habilitação. Quando o IBGE mostra que a receita média, o gasto médio de uma família é aproximadamente 1% da sua renda, olhar alguém que tenha uma renda, uma família que tenha uma renda de 800 reais, 1.000 reais, o valor que se gasta por mês vai ser em torno de 6, 8, 10 reais. O consumo de um serviço máquina a máquina, para se justificar, tem que ser mais baixo ainda. Um medidor de energia elétrica, uma troca de informações entre aparelhos em casa, vai ter que ser uma receita mais baixa. Se o setor, a cada chip ativado, pagar 26 reais na ativação e 13 reais na sua renovação, esse serviço simplesmente não se viabiliza no país. Então, isentar novos acessos e infraestrutura de cobrança de fissão é essencial para uma maior expansão de banda larga no país. Para que a expansão, quando a banda larga continue acompanhando a demanda por coletividade no país, a definição de políticas públicas que coloquem a banda larga como prioridade do país. Pode parecer uma incoerência, se nós estamos falando aqui sobre o PMBL, nós estamos falando aqui sobre o esforço que está sendo feito no país, há um grande esforço de um setor federal. Mas não há um esforço contínuo da nação, do Estado, por educação, por desenvolvimento de soluções com o TIC. Quando se fala que a área federal conseguiu diminuir um pisco-fins de alguma coisa, um Estado como a Amazonas aumenta em 20% o serviço de banda larga, você pode dizer que é realmente uma prioridade para o país, e que deveria ser, porque nós somos a alavanca, o motor para ajudar o desenvolvimento. A desumeração tributária de serviços, equipamentos e infraestrutura, precisa também que os governos estaduais acompanhem essa iniciativa. A unificação da legislação que trata da implantação de infraestrutura, uma lei geral de antenas. O Max falou de Imbaiatuba e falou de Campinas. Em Campinas, talvez foi interessante ele ter falado do exemplo, porque Campinas, e vou falar também de Porto Alegre, porque tinha alguns carrujos aqui, fazer a provocação. Em Campinas, é preciso que, pela lei, 65% dos proprietários dos imóveis, no raio de 200 metros de onde vai ser instalada uma torre, deem autorização por escrito. Isto é um plebiscito para saber se o serviço público deve ser dado ou não. Isso é totalmente inconstitucional, não faz sentido nenhum. Em Porto Alegre, nenhuma estação pode ser colocada a menos de 500 metros uma da outra, como se a distância tivesse alguma relação com a emissão magnética, qualquer coisa. Ao contrário, a nova tecnologia, cada vez você tem, pelo crescimento da demanda, pelo uso de estações mais próximas uma das outras, a redução da potência de emissão. Outro absurdo é que há, em determinadas prefeituras, uma boa parte delas, estudo de impacto ambiental para a instalação de antenas, por uma questão de emissão eletromagnética. Mas não há nada para antenas de rádio ou para antenas de televisão que freima a emissão. É uma potência extremamente mais elevada do que o serviço celular. Então, é preciso que se dimistifique essa questão no Brasil para que se encontre uma lógica. Porque, muitas vezes, as legislações municipais, se forem todas aplicadas, em primeiro lugar, podem trazer até um malefício, não um benefício, porque o aumento da distância vai, em tese, necessitar de maior potência, além do que deixe de prestar um serviço. São Bernardo do Campo, acho que foi o exemplo que o João falou outro dia, se for aplicada a legislação local, a quantidade de antenas que se tem que recolher é enorme. Nós estimamos que mais da metade das antenas celulares no Brasil, elas estão sendo hoje, estão em funcionamento por força judicial, porque contrariam alguma lei municipal. E, como eu falei inicialmente, nós temos aqui o mesmo número de antenas que a Itália, e vamos precisar colocar muito mais antenas, principalmente com a quarta geração. Nós estamos fazendo um esforço enorme em todos os municípios aonde vai ser implantada essa tecnologia para fazer reverter a cabeça do legislador que faz a sua legislação, entendendo que está defendendo a população, mas, na maioria das vezes, é equivocado. Não podia deixar de falar de 700, nós falamos aqui, o próprio Marcos falou do 2,5, falou do 450, ficou um durato no meio, que é preenchido pelo 700 de uma forma perfeita. Paulo está aí, o Rafael Ricardo deve estar aí. A sorte minha é que ele não está no debate para depois rebater. Maior alcance de sinal para áreas densas, não se pode deixar de ter. O setor evoluiu muito, aumentou o acesso, não mostrei, diminuiu o preço, investiu como nunca investiu. Vai precisar políticas públicas, a gente precisa, o país precisa, de uma forma geral, desonerar, unificar uma legislação e destinar uma nova faixa de frequência para fazer frente à demanda que é cada vez mais crescente. a demanda larga é uma importante alavanca para um desenvolvimento sustentável com inclusão social, ver a riqueza, produtividade em todos os setores da economia. Muito obrigado. 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 Obrigado.